O que o senhor tem atrás do senhor aí? O senhor tá armado também! Aê, peraí! Piero, o malvadão tá ali, Piero! O malvadão tá armado! O caminhão tá sem arma! Eu não vou atirar o seu filho, ele tá sem arma! Salve, galera! Tudo bem com vocês, sou o Pierre Start! E, pessoal, no vídeo anterior, galera, a gente botou o coelhão pra correr com essas arminhas de gel aqui, galera! Um, dois, três! Boa, boa! E também a gente tava com essas roupas de ninja aqui, muito da hora, pessoal! E, galera, agora a gente dominou aqui a casa dos coelhões, ninguém aqui que tava mais aqui! E a missão de hoje é não deixar nenhum entrar aqui, galera! Tipo, só nós ficar aqui, não deixar ninguém vir! Isso mesmo! Agora, a gente passou a noite, né, Rosi? É, verdade! Passamos a noite aqui, gente! A Rosi tá com óculos de proteção, né? Casa! Se caso, tem um combate novo, né, Piero? É! A Helena também tá aqui, ó! Já estamos com munição! A gente fez uns tiros ao alvo agora e acabou gastando um pouco! Olha aqui, ó! Pra quem não viu o vídeo anterior, essa é a arma da Helena! Essa daqui é da Rosi! O do Piero e o do Brenin! Cadê o do Brenin? Olha o Brenin, tá com óculos de proteção também! Eu também não tô cuidando! Tu dormiu bem hoje, Brenin? Dormimos aqui, galera! Dormiu bem? Não tão bem! Não tão bem? Oi! E pra quem tá se perguntando como a gente conseguiu bala, a gente falou que ia pegar o saquinho, né, e botar ali pra encher as balas, né? É, pro Orbex crescer! É! Então, vou mostrar pra galera aqui, ó! Ó, galera! A gente tá aqui na casa dos coelhões e a gente colocou os Orbex pra crescer! Demora quatro horas! Ficaram a noite inteira crescendo, tá aqui, ó! Agora a gente tem bastante munição! E a minha arminha está aqui, ó! A gente colocou! Né, Brenin? Então, de olho aqui na hora! Isso! Fiquem de olho aí! Se vocês verem eles vindo, avisa a gente! Tá! E, Piero, o plano, então, de hoje é não deixar os coelhos... É! ...recuperar a casa deles! A gente tem que ficar aqui só de vigia! Só de vigia! O que é aquilo? Tá escrito caramelo! Ué! Caramelo? Ué! É esse aqui, filho! É algum código! É! E aqui tá escrito malva! Malvadona! Tá cheio de coisa! Eu acho que aí quando eles jogam a sinuca deles! É! Soltada a ninja! Ninja Rose Start e a ninja Helena! Ninja com arma? É! Ninja com arma! Porque foi assim que a gente conseguiu colocar o malvadão pra correr pela primeira vez! E existe ninja com arma? Claro que existe! Não é só com cara de gente! Então a gente vai ficar aqui esperando! E a hora que vim um e outro, ou velho, ou os coelhos, a gente volta a gravar! É! Beleza? Ó pessoal, já tá dia! Tá meio... Acordamos bem cedo! Tá meio nublado assim o céu, mas... Lembrando, nós dominamos a casa dos coelhos! Dominamos! Estamos aqui, ó galera! A casa agora é nossa! Uhul! Família Start venceu os coelhos pela primeira vez! Yeah! Vamos dar uma olhadinha aqui galera, pra mostrar vocês, ó! Agora a casa é nossa! A casa é nossa! Será que não tem um mistério? Tem um segredo? E o café entra no câmbio porque tá um dia... Tá um dia... E a nossa casa, é verdade! E agora? Não, mas a nossa casa eu acho que tá tranquilo, né? É! Tomara! Temos câmeras lá, né amor? Temos câmera lá! Vamos lá atrás, gente! Tão uma olhada? Vamos! Vamos! Porque, galera, tem um terreno lateral aqui galera, ó! E daí os coelhos podem entrar e pular por aqui, a gente não vê! Pular esse arame, né? Boa ideia! Quem que deu a ideia de vir aqui atrás? A mãe! Parabéns, Rosi! Porque galera, ó! Esse aqui é a casa dos coelhão, ó! Verdade! E daí tem aquele terreno que não tem ninguém! E lá do outro lado do terreno, tem um outro terreno que não tem ninguém! Opa! E o bom desse quintal é que ele é bem grande, né? Bem grande! Nossa! Eu lembro ontem de noite que o coelhão tava aqui, ó! E a gente intimou ele e começamos a fuzilar ele! E ele correu que nem um covarde! E nós corremos atrás, né? É verdade! O Breninho, nossa! O Breninho colocou quase nas costas dele por tanto tiro! E eu achei lá no... Na cabeça dele! É! Então, vamos ficar aguardando aqui! A hora que aparecer um deles, a gente volta a gravar! Vamos sim! Bora! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Aê! Faz um gol! Lá em cima! Faz um gol! Faz um gol na mãe! Eita! Eita, nossa! Olha o travessão! Olha o travessão! Olha o travessão! Galera! O senhor tá chegando! Meu Deus! Gente! Gente! Fiquem preparados aí! O senhor tá chegando! É! O idoso! Aham! O idoso! O velho misterioso! Eu não sei se ele é nosso amigo! Teve um fã que falou que ele era nosso amigo! Vamos ficar escondido aqui, ó! Ele tá com uma mão pra trás! Ele tá estranho! Olha ali, gente! O senhor tá chegando! O senhor misterioso! Eu tô com ele na mira aqui! Vamos atirar nele! Espera um pouquinho! Isso! Senhor! O que o senhor tem atrás do senhor aí? O senhor tá armado também! Ele atirou em mim! Ele atirou em ti! Ele atirou em mim também! Calma, calma, calma! Espera! 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 E agora, gente? Senhor! Ou o senhor se rende! Nós somos cinco, ó! A gente tá todo mundo aqui com as armas! O senhor... Está cercado! O senhor animal lá, o coelho malvadão, a gente já colocou pra correr! Pra gente fuzilar o senhor, é dois toques, né, gente? É! Vou acabar com a arma! A família está aqui! É o seguinte! Ou o senhor se rende, ou vai começar o tiroteio! E aí? O que o senhor escolhe? Senhor conta pra um cinco! Senhora, senhor! Um conta cinco! É! Um conta cinco! Cinco contra um! A gente é a maioria! Então, senhor! O que o senhor escolhe? Vai se render ou não? Ó! Ele se rendeu! Claro! Na sua maioria! Então, se o senhor se rendeu, coloca a arma pra baixo! Coloca a arma pra cima! Bota a arma pro senhor! Nossa! Devota a mão! Devota a mão! Senhor! O que o senhor está muito misterioso? Tem nada! Tem nada? Nada! Tá! Beleza! Então... Pode ir! Ela está com a mão, por favor! Isso! Devolve a arma dele que não vai atirar na gente mais! Ó! Essa é a sua arma! Bonita a arma que o senhor tem! Tá bem atualizado o senhor, hein? É! Tá! O seguinte! O que a gente vai fazer agora? Agora... Vamos... O senhor é nosso amigo? Ah! É nosso amigo! Vamos tomar um café com ele! Tomar um café? Vamos conversar! É! Tá! Vamos tomar um café com ele! Entra! Isso! Entra! Será que devemos confiar? Não sei! Vamos ver! Entra todo mundo! Ele falou que é nosso amigo! Não precisa mirar nele! Não! Mas tem que mirar? Papai! Deixa aí! Tá bom! Mas é que é mentira! Será que é mentira, Helena? Helena! Olha aqui! Será que ele é nosso amigo ou não? Acho que não! Muito estranho, né? Dúvidas! É! Vamos ficar de olho! Senhor! Me diz uma coisa aqui, ó! Amor! Eu cheguei numa ideia aqui, ó! Piero! Como que o senhor, se ele é nosso amigo, como que ele veio com uma arma de gel também? Então o malvadão falou pra ele... Quem? Como ele sabe, né? É! Né, Helena? Isso também é que ele! Tem coisa estranha aí, hein? Tem! Vamos dar uma conversada com ele! Vamos ficar de olho no senhor! É pra ele se defender! Meu Deus! Tô com a minha aqui, ó! Pessoal, nós estamos aqui com o senhor, que o senhor chegou com uma arma também! Não sei como ele sabe disso! É! Deve ter conversado com o coelho! Agora o Piero disse que vai fazer uma pergunta pra ele! Faz pra ele! A primeira pergunta é se ele é nosso amigo! É nosso amigo? Ó! Ele largou a arma! Vê! Ele largou a arma e pegou um caderno! Vá! Vá! Eu acho que o senhor não... Ele não fala assim! Ele tem vergonha de falar! Ah! A voz dele é muito horrível! Sei lá! Hoje ele está escrevendo! Ó! Ele escreveu! Calma! Sou amigo! Tá! Ele é nosso amigo! Tá bom! Ok! Esse calma é pra onde parar de virar! É! Vamos baixar as armas também! Nós também somos seu amigo! Ele está escrevendo! Ele está escrevendo mais uma mensagem! Hoje ele vai... Vamos descobrir tudo hoje! Meu Deus! Aí a segunda pergunta! Ó! O malvadão está na casa de vocês! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Como ele sabe? Então quer dizer que ontem, quando o malvadão saiu daqui, que a gente botou ele pra correr... Vamos pegar ele! Vamos pegar ele! Você vai ser expulso da sua própria casa, seu malvadão! Ele foi pra nossa casa! Ah! Meu Deus! Oi! A gente trocou a porta! Não, mas eles tinham jeito de entrar, né? Vai que de repente ele... Tem muita janela, muita porta... Muita janela, muita porta... E também vai saber se um dia que ele entrou, ele não pegou a nossa chave da porta e fez uma cópia! É verdade! Então, estou pensando em fazer uma coisa! O que, mano? Eu quero ver uma coisa agora! Se vocês vão ter coragem! Vocês duas vão até a nossa casa... E nós três! Que vocês estão com a arma! Sério? É! Ai, Lela! Porque vocês estão com a arma de gel... E vocês conseguem colocar o coelho malvadão pra correr de lá! Beleza? Tá bom! E eu, Pierre e o Breninho, ficamos aqui... Vamos ficar... Vamos ver o seguinte... Vamos ficar na casa da árvore! Tá! Porque eu não quero ficar muito com esse senhor aqui! Ah, mas ele falou que é nosso amigo! Eu também já revistei ele! Já revistei esse senhor! Será, gente? Não sei! Pra mim, quem se rende já... Já, tipo... Será? Será que era uma boa ficar com esse senhor aqui? Não sei! Tá, vocês... Eu acho melhor o seguinte, ó... Eu acho melhor ele ficar aqui na parte, então... E a gente fica lá na casa da árvore, né, Serencio? É, é melhor! E, amor, você tem coragem de lá enfrentar o malvadão? Tenho! Vai com cuidado! Você, Helena! E daí, qualquer coisa, me liga, tá? Que a gente vai correndo pra lá... Com as nossas arminhas carregadas... E vamos colocar aí pra correr! É, certo! Mas aqui, a gente vai ficar aqui, porque... Eu ainda não confio nesse senhor! Tá! Ai, vamos, filha! Vamos, filha! Esse senhor é muito misterioso! Então tá, gente! Tá! Ó, se cuida aí, tá? Vai lá com cuidado, amor! Qualquer coisa liga, tá bom? Tchau! Tchau! Qualquer coisa liga, tá, filha? Piero! Breno! Pega... Vamos pegar nossas armas! Deixa eu pegar... Ó, senhor! Eu vou só olhar a sua arma aqui! Caraca! Olha aqui! Olha, tá carregada, hein! Esse homem é sinistro! Bonita ela! Confia? Tá, vou deixar aqui, que não é minha... Vou pegar a minha aqui, que eu... Vamos lá pra casa da árvore! Vamos! Vem, Piero! Galera, a gente vai ficar aqui na casa da árvore! Aí! Consegui fazer o velho se render! Aham! Você viu a revista no ele ali? Mas eu tô achando muito estranha essa história! É verdade! Por isso que a gente não vai junto com elas! Ah, eu acho que é o seguinte... Eu tô comendo com ele... Ah, teve um fã que falou uma coisa da hora! O quê? Que essas caixas aqui, ó... Que o velho, ó... Que o malvadão acumulou... Dava um bondo em esconderijo! Eu sei como! É, a gente podia ficar no meio aqui esperando! Opa, e uma coisa seria da hora? Se tu pegasse, tipo, uma faquinha, alguma coisa, né? E daí cortasse, tipo, as paredes e a gente pudesse ficar passando entre elas... Tudo tá aqui... É! Fazer um esquema aí, vamos ver! É! Tá, vamos lá pra casinha da árvore! Depois a gente volta a gravar! E daí eu revistei esse, viu? Eu vi! Nossa, rendeu por mim! O Brenin também! Boa! Boa! Chegamos, gente! Aqui está a nossa casa! Chegamos! O malvadão tá lá! Será, Helena? Sim! Meu Deus! Vamos ligar aqui! Vamos, hein? Vamos! Tomara que esteja só ele, né? Imagina se tiver todos os coelhos lá! Ai, gente, nem fala, hein! Peraí! Todos os coelhos sumiram! Gente, tô com muito medo! Helena, tô com muito medo, Helena! Eu tô aqui! Ai, meu Deus! Acabamos de chegar, galera! Mãe, será que ele viu a gente? Meu Deus, ouvi um barulho! Vamos! Vamos! Ai, meu Deus do céu! Nossa própria casa, tô ouvindo um barulho! Meu Deus! O que é isso? Vamos olhar pela janela! Ali! O que? O malvadinho! Nossa, bem que eles falaram! Não era o malvadão? Eu achei que era! Gente, o que que tá fazendo lá? Olha aquela arma! Nossa, parece muito forte! Eu achei que era o malvadão, Helena! Eu também! E agora? Ele mentiu pra gente! Meu Deus! Será que tu não tá os dois aí? Não sei! Ai, Helena! Vamos lá, então? Vamos! Tem certeza, Helena? Você tem coragem de entrar? Vamos! Não sai, Dan, sacava! Ai, meu Deus! Galera, agora ficou de noite, pessoal! E a gente tava até agora na casinha na árvore treinando o tiro ao alvo, pessoal! É! A nossa mira tá perfeita agora, galera! E a gente acabou ouvindo um barulho aqui! Por isso que nós três estamos tudo reunidos aqui, pessoal! É, nós estamos tudo reunidos! Porque a gente ouviu um barulho! E uma coisa, né, Piero? O velho não está na casa! Verdade! E tem um problema, pessoal! A gente nem viu ele saindo! A mãe e a Helena, como foram lá pra casa, A gente tá sem o carro! Então, como é que a gente vai voltar a pé com essa roupa ainda, né? Nossa, imagina pagar um mico, velho! Usando essa roupa! E com as armas na mão! Eles vão achar que a gente é bandido! É, a gente vai ter que chamar um Uber! Na verdade, bandido não! Por causa que o bandido não usa roupa de ninja! É! E é o seguinte! Vamos dar uma olhada pra ver que barulho foi esse que a gente ouviu! Verdade! Barulho de ferro! Apareceu barulho de portão! Não sei! Ó, qualquer coisa, toma cuidado! Ó, eu tô aqui já pronto, ó! Eu já sei os comandos, tá? É! Pode ser a mãe ou a Helena! É, pode ser! Tomara que seja a Helena e a mãe! Galera! Até agora não viagem! O velho não tá em casa! Que ele saiu! Nem os coelhões! Ih! Peraí! Ali o barulho, ó! Peraí! Peraí, peraí, peraí! É os coelhões, pai! A coelhão tá armada? A coelhão tá armada! Meu Deus, cadê o malvadão? No três, dois... A gente já chega a atirar um nele? Isso que eu não sei! Ai, meu Deus do céu! Vamos escondidinho, depois que ele... Não, deixa ele te ver, Helena! Ai, gente, tô com muito medo! Olha quem tá lá dentro, galera! Meu Deus! Solta ele! Ai, meu Deus! Ela tá atirando! Que susto! Meu Deus, cuidado pra não te ver, Helena! Helena, Deus viu! Meu Deus! Vamos, Helena! Pega ele! Ai, caramba! Helena! Ele ganhou o seu! Helena, eu vou ter que correr! A minha arma ficou lá no carro! A gente tinha que fazer assim, corrida! Peraí, vou passar correndo, peraí! Vou passar correndo, Helena! Ai, caramba! Cadê ele, gente? Alô, alô! Ah! A gente nem vai, Helena! Gente! Meu Deus, gente! Eu vi que tava caramba! Vai! Vamos, vamos, aí! Piero! Os coelhos vieram... Os coelhos vieram... Ele tá fazendo assim, ó, pai! Ele tá fazendo assim! Não vai, não vai! Vem cá, vem cá, pai! Vem cá! Você tá te chamando, não vai! Ele sumiu! Ele sumiu! Cuidado, Piero! Ai, meu Deus! Pessoal, a gente viu o caramelo e a malvadona! O coelhão também vim passando! E ela... Tu viu o coelhão? Eu não vi, não consegui! Ele tava com arma também! Meu Deus, galera! Oi! O caramelo tá ali na ponta! Cala! Caramelo, se você vir... Cuidado! Ó! Se vocês viram, eu vou atirar em vocês, hein! A gente não quer saber! Eu vi a unha dele! O marido... O teu marido já botou pra correr! O caramelo tá sem arma! Piero! Piero! Olha lá, Piero! Piero, o malvadão tá ali, Piero! O malvadão tá armado! Ele tá armado! Ele tá armado! O malvadão tá armado! Ali! Ó, tá tirando! Recua, recua! Meu Deus! Piero! Nós temos que te defender, nós! Vamos atirar só no carro! Cuidado, cuidado, cuidado! Recua, pai! Vamos recuar, recuar! Corre! Vamos! Recua pra cá, recua pra cá! Braninho, vem junto! Ele te acertou, Braninho? A coelhona me acertou! Ai, a coelhona acertou! Meu Deus, Piero! Piero, o malvadão tá com um trabuclo gigante! Verdade! Meu Deus, olha lá, olha lá! Vai, 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 tira! Cuidado, pai! Vai tomar tiro! Vai, tá tomando tiro! Olha aí, Piero! Ah, Piero! O malvadão acertou em mim, cara! Corre! Galera! Que isso? Garela! Meu Deus, o malvadão acertou na minha barriga! Doeu, velho! Ele vai tomar, vamos correr, vamos morrer, Piero! A coelhona, coelhona! Meu Deus, a coelhona! Meu Deus, galera! Vem cá, pai! Helena, eu vou correr lá no carro, pegar minha arma! Tá, eu vou cair! Vou lá, gente! Esqueci minha arma! Ai, meu Deus do céu! Espera! Cheguei, Helena! Espera aí, Helena! Ai! Saiu, vai aqui! Consegui! Helena, eu vou te ajudar! Vou te ajudar! E agora? Ele tá tirando? Ele tá tirando? Não! Ele tá tirando? Fiquei doido lá, meu Deus do céu! Olha isso! Eu vou ter que ir lá, eu vou trepar ele! Espera aí! Quase! Meu Deus, cuidado! Mãe! Olha! Espera! Helena, seu! Ele tá com uma arma enorme! Olha isso! Nossa, ele é muito forte! Barulhão que dá! Ah, é? Espera aí! Ah! Ah! Uh! Atira! Vai! Sem parar, Helena! Vem! Vai! Helena, atira! Corre! Ai, caramba! Ui! Helena, vem pra cá, filha! Vai! Corre! Vai pra cá, Helena! Corre! Eu não posso ir aqui pra atirar em mim! Ai! Ai, caramba! Você viu? Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Enfrenta ele, Helena! Vai! Vai! Ai, caramba! Pega a minha bala! Pega essa! Vai! Pega, Helena! Vai! Helena, cuidado! Acabou a arma dele! Acabou a munição dele! Ele se recebeu, Helena! Acabou! Tá preso! Caramba, Pêro! A arma do malvadão é muito doída! Tomei muita bala nas costas! Eu tomei nas costas, velho! O coelhão, minha garota ainda nas costas! Ele acertou? Olha lá! Vou pegar a coelhona! Vou pegar a coelhona! Nossa! A arma dela é barulhenta! Vamos esconder, esconder essa da árvore aqui! Aqui, foi! Gente, nós temos que esconder, gente! Vai, vai! Tira neles! Vamos derrubar esses coelhos! Vamos derrubar esses coelhos! Olha lá! Olha lá! Ela botou a mão na cabeça! A gente conseguiu ferir ela! Cadê o marido dela? O carmelo! Meu Deus, Pia! Pai! Eu to com medo! Pia, eu to com medo do malvadão! O malvadão tem uma mira boa! Pai! O carmelo! Pai, é coelhona e o coelhão estão cercando! Mete bala, coelhona! Coelhona, pai! Coelhona, coelhona! Cadê? O carmelo! O carmelo! O carmelo! O carmelo! Corre, corre, corre! Vamos correr! Cuidado, velhinho! Trava a cabeça, velhinho! Corre, velhinho! Meu Deus! Corre, Pia! Vou pegar o malvadão! O malvadão! Vai, velhinho! Vai, velhinho! Agora você vai ver! O caramelo está sem arma! Eu não vou atirar no seu filho! Ele está sem arma! O caramelo está sem arma! Viu, gente? Ó! Vai, nossa! A coelhona acertou aqui, ó! Nossa! E o coelhão acertou aqui, ó! Ó! O caramelo! O coelhão acertou aqui! E o caramelo está sem arma! Não! Não, vamos atirar no caramelo! Ele está sem arma! Passa para cá! Vai, caramelo! Se a gente fosse do mar... Não, não atira nem! Não atira nem! Coelhão, vai! Sai da linha de fogo, caramelo! Sai da linha de fogo! Já que você não tem arma! Eu vou atar para cá! Ah, não! Não faltou! Para aí, coelho! Para aí! O que você quer na nossa casa? Fala! Pergunta, Helena, para ele, Helena! Pergunta! O que você quer na nossa casa? O que você está fazendo aqui? Fala! Atirou! Pegou! Vai embora! Ele pediu para parar! Vai embora, então! Vai embora da nossa casa! Não vai pegar arma! Helena, ele quer pegar sua arma! Vai! Vai embora! Corre! Vai! Corre, Helena! Atira! O que é isso, Helena? Vai embora! Foi embora! Galera, os bichos estão atrás da gente, galera! Bora, bora, bora! Mano, eles acertaram! Aquela arma do malvadão é muito boa, Piro! Muito boa! Breninho, a gente não pode atirar no caramelo! Vai, olha a minha bala! Filma, filma, filma! Cadê ele, Helena? Breninho, mano! Meu Deus, chega! Chega, Helena! Caramba! Foi embora! Um a menos, Helena! Um a menos! Cadê ele? Tá indo embora lá? Conseguimos a nossa casa de volta! Conseguimos, Helena! Ai, vamos entrar! Vamos fechar essa porta! Corre! Traga a porta! Pega essa chave! Gente, conseguimos! Ai, caramba! Que bom! Conseguimos tirar esse coelho da nossa casa! Tranca, pelo amor de Deus! Não pode querer entrar! Helena, eu estou preocupada com uma coisa, filha! Será que é só esse coelho que estava aqui ou tem outro? Piro! Olha aí! Cada um ficou em um lugar! Quer pegar minha arma, Piro? Tá, vamos! Empresta a tua aqui! Hein? Cada um ficou em um lugar! Alguém vai em um quarto? Eu quero ficar aqui, ó! Tá! O Piro vai ficar aqui! A gente vai ficar aqui, Piro! 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 Boa! Eu vou ficar aqui na rua! Aqui! Galera! Os coelhos vieram para o combate! Essa água aqui estou muito boa! É, né? Essa aqui tu também! Olha a mira aqui, galera! Opa! Vai, vai, vai! Cuidado, gente! Meu Deus! Essa água tua é boa que eu consigo ver a bala pegada! Nossa! Olha a arma da malvadona! É uma arma muito poderosa! Calamelo! Se afaste! Você não tem arma, se afasta! O malvadão botou... Chamou na bala! Piro! Meu Deus! Estou cruzando a linha de fogo! Vai, vai, Brilhinho! Cuidado, cuidado! O caramelo! O caramelo não tem arma, não pode jogar nele! Vai! Oi! Mete mal na coelhona! Coelhona, coelhona! Sai, caramelo! A coelhona, a coelhona! A coelhona, a coelhona! Boa, boa, Brilhinho! Ela fechou a porta! Ai, Pia, cuidado, Pia! É, Brilhinho! Cuidado! Cuidado, cuidado, que ela vai fazer a magia, Brilhinho! Forra, Brilhinho! Nossa! Meu Deus, o sapeco foi grande! Foi! Boa, Brilhinho! Boa, Brilhinho! Mata ela! Não, ela foi embora! Foi embora, foi embora! Uma baladão, uma baladão! Corre, Brilhinho! Corre, Brilhinho! Se esconde, meu Deus! Recorre, recorre! Recorre, recorre! A arma do baladão é o oitão! Meu Deus! Meu Deus! Cuidado, Pedro! Abaixa a cabeça, gente! Meu Deus, ela é o movadão, gente! E agora, agora, agora! Vai, mãe! Vem de bala, Brilhinho! Vai, vai, Brilhinho! Vem de bala, vem de bala! Vai, vai, Brilhinho! Vamos pro quarto! Tem pro quarto! Tem pro quarto! Vai, vai pro quarto! Corre, corre, corre! Boa, Brilhinho! Boa, corre! Boa! 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 Pêro, Pêro, vem, vem! A minha bala acabou, Pêro! Brilhinho, vem, Brilhinho! Vão pro quarto! Vão pro quarto! Vão pro quarto! Por nada! Eles vão atirando! Meu Deus! Brilhinho, Pai, olha! Brilhinho! Acabou a sua bala! Ei, vem cá, Brilhinho! Vem cá! E agora? Quantos tem, Pêro? Ai, dá! Não, Pai, eu tentei cinco anos na cabeça do coelhão! Meu Deus, gente! Eles estão mexendo na porta, gente! Cuidado, não bate essa bala, tá? Dá bem pouquinho! Coloca um pouquinho! Pêro, e agora? Só temos isso! A tua acabou! Quer mais bala? Não, vai você, eu vou estar atirando bem neles! Vai aí! Vai aí, Brilhinho! Obrigado! Ele protege a porta, Pêro! Ele protege, vou entrar! Olha lá, olha lá, a malvadona! Vai, protege a porta! Eu protege a porta! Eu já tranquei, já tranquei, já tranquei! Ô, Pêro, eu acho que a gente vai ter que ir embora, Pêro! Será? Eu acho! Mas como ele vai embora, Pai? Calma, calma! A arma da malvadona é muito forte! Meu Deus! Então tá indo? Cuidado, Pêro! Vai atirar pra cara, Pêro! Cuidado, Pêro! Vai atirar! Ah, Pêro! Cuidado! Meu Deus, eu pego a travesseira pra me proteger! Vai, vai, vai! Oi! Pega uma travesseira, pega uma travesseira pra você me proteger! Quietinho! Vai que o malvadão tá aqui! Meu Deus, nós estamos sozinhas! E se de repente o malvadão tá dentro aí de casa também, Helena? Vamos dar uma olhada! Malvadão? Não! Não! Vamos ouvir um barulho! Eu ouvi um barulho! Eu também! Ai, meu Deus! Helena, segura aqui! Pelo amor de Deus! Filma aqui, Helena! Daqui que eu seguro a tua arma! Eu vou ver, Helena! Mãe, eu acho que ela é lá fora! Meu Deus! Eu ouvi um barulho lá fora, gente! Meu Deus! Eu tenho que ser muito corajosa! Pera aí! Meu amor! Cuidado pela cabeça! Vai, caralho! Vai, caralho! Vai, caralho! O banheiro tá lá! Vai, vai! Atira, atira, atira! Cuidado! Ah, o Peléu tá ali do lado! Pera, eu acho que ela é lá! A gente ir embora! Ah, cuidado! Cuidado! Vai, Pelininho! Corre, Pelininho! Meu Deus! Abre a porta! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Cuidado! 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 Ela tá ali! Meu Deus! Ali! Ela correu! Ela correu! Ela tomou na boca! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Meu Deus! Ali! Caramelo! Sai daqui, Caramelo! Sai daqui! Mãe, eu acho que é lá do outro lado! Será? Lá na frente! Vamos, vamos, vamos! Vem pra cá, Eliana! Não tem ninguém? Eliana tá entrando, Eliana! Por quê? Aqui! Não! Ali, mãe, ali! Aqui, mãe, entra em casa! Mãe, aqui! Corre! Aqui! Mãe, mãe, rápido! Rápido! Vai! Vem, irmã! Vem, irmã! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Já sei eu pegar a arma dele! Mãe, cuidado! Ai, eu não vou pegar ele! Porca aqui! Tranca, mãe! Tranca! Ai, eu não vou torta! Ai, meu Deus! Não, pera aí! Vamos! Vem pra cá, outra! Vem! Corre! Até que ele vai voltar! Vem, Piero! Vem, Piero! Vem, Piero! Corre! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Vai, Perninho, vai, Perninho! Corre, Perninho, corre! Corre, corre! Vamos embora, vamos embora! Eu vejo a porta aqui! Meu Deus! Vamos embora, vamos embora! Piero, nós vamos ter que ir embora, Piero! Vem, vamos embora! Meu Deus! Vem, Perninho, vem, Perninho! Perninho! A gente... Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Apoi dela! Não, a... A arma deles é muito forte! Ai, meu Deus! Rápido, mãe, reabrei! Fica tudo trancado! Tu quer coisa e tocar, irmã? E agora o que eu vou fazer? Meu Deus, mãe! Meu Deus do céu, gente! O que eu vou fazer agora? Ai! Meu Deus do céu! E agora? E agora? Tem as portas fechadas, será? Você trancou tudo, mãe? Tranquei tudo! O que eu não vou fazer, Helena? Nossa, aqui que eu vou filmar você! Ai, meu Deus! Eu acho que não tem ninguém mais aqui, isso é nosso! Não tem nenhum barulho! Meu Deus! Vamos conferir a levanderia! Eu acho que deve estar aberta! Vem! Dá uma olhada lá, Helena! Vê se tá trancada! Tá! Tá trancada? Ufa! Vem! Olha só que sujeira! Que bagunça que ele fez, Helena! Olha! Derrubou tudo isso aqui! Helena! Ele esqueceu a arma dele! Viva! Olha! Gente do céu! Ele esqueceu a arma! Será que ele deixou pra gente? Acho que não! Deixa eu ver! Eu vou tentar acertar um copo! Meu Deus do céu! Pra ver se é... Olha o tamanho dessa arma! Olha! Nossa, e é bem pesado! Nossa! Olha! Helena, eu tô preocupada com o pai, o Piero e o Breno, que ficaram lá! O que a gente ia fazer? Vamos voltar! Eu não sei o que a gente ia fazer agora! Ó! Nossa! Meu Deus, Helena! Helena, não faz barulho! Ai, caramba! Vamos ver lá na porta! Dá uma olhadinha! Eu acho que agora ele foi embora, Helena! Tomara! Ai, gente! Será que ele foi embora? Olha a bagunça que ele deixou! Olha ali! Meu Deus! Nossa! Olha! Olha! Cheio de orbez! Olha isso aqui, gente! Bolinhas! Olha só! O tapete! Tá cheio! Mãe, vamos lá pra casa... Falta pros meninos que a gente conseguiu expulsar... Expulsar! Eu acho que vou ter que... É, vou ter que dar uma ligadinha pra eles... Dizer que a gente conseguiu expulsar o malvadinho! Mas é que a D é o malvadão! Eu tô preocupada com isso! Será que a gente tava lá todo o tempo? Não sei! A gente tem que avisar eles! A arma do coelhona e do coelhão é forte... Só que eu acho que a gente é uma mira melhor! Não, nós atiramos vários! Hã? Nós atiramos vários! Então a nossa mira ficou... Mãe, a coelhona me acertou e doeu demais! Nossa, mano, ó! Então fica de igual pra igual! Nós somos três ninjas! Fracassada, eu acho! Hein, pai? Então ficou de igual pra igual, né? Ficou de igual pra igual! A gente só vai embora só por quê? Pô, eu peguei 50 na cabeça do coelhão! A gente só vai embora porque acabou a munição! Mira boa com arma boa! Caramba! Pai, e aquela... E aquela bola lá? Ah, vocês gastaram tudo brincando! Lembra que a gente ficou... A gente ficou brincando muito de tirar o alvo? E daí a gente gastou muita bala! Porque eu não imagino... Pai, foi! Então nós somos os ninjas fracassados! Não, não somos não! A gente vai fazer o seguinte, ó! A gente vai pra casa... E vamos chamar a mãe e a Helena! A Rose e a Helena! Pai, mas o problema é que elas são muito ruins de mira, pai! Não, mas aí são duas a mais, né? É! Pelo menos uma bala já está certa! Duas a mais! São duas armas a mais! Ah, a gente conseguiu botar o coelhão pra correr, mas perdemos pra ela! Perderam! Ah, o Brenin, Brenin, tu foi valente, Brenin! Toca aí, Brenin! Ah, eu dei 50 na cabeça do coelhão, sabia, pai? Na verdade, eu falei o seguinte... A gente só vai dar um tempo... Vamos pra casa... Vamos pra casa pegar mais munição... E vamos voltar! Beleza? Então é isso, galera! Foi isso, galera! Então, vamos pra casa caminhando! Eu acho que lá na portaria desse condomínio eu vou chamar um Uber! Ah, boa! Porque ir caminhando pra casa com essas roupas aqui vai ser muito mico! E também aqui está bem quente, né? Nessa hora da noite! Mano, que loucura, mano! E o problema é que está bem quente, pai! Está bem quente! Com essa roupa! Ah, pra mim não está quente! Só que tem uma coisa boa nessa história toda! Ah! Nós todos estamos juntos! Isso é que importa! Mesmo que está... É, né? É, viu? Tá, mas... Olha, Helena! Pai, eu acertei 50 na cabela do coelhão! Parabéns! Quase derrubou ele! Viu? 50! Nem tinha 50 balas! Se o... Se o velho falou que o malvadão estava lá em casa... O malvadão apareceu aqui? Será que a mãe botou eles pra correr e eles vieram aqui? Será? E eu o arrasto! Só pode, então! Ah, então a maior que tenha sido isso! E aquele coelho preto lá? Malvadinho, né? É! Malvadinho não apareceu ainda! É que é bem raro ele aparecer, eu acho! É, né? Então tá! Vamos embora, galera! Isso! Foi tudo isso que aconteceu! A gente teve uma noite de sucesso e uma noite de fracasso! Então, pessoal, fracassamos! Fracassamos! Mas vamos voltar, gente! Ó, pai! É... Será que os coelhos estão vindo atrás da gente? Ai, meu Deus! É que eles não têm carro! Vamos ficar aqui disfarçando atrás da gente! Não tem carro! Ah, é, né? Então tá! Fechou! Pai é? Oi! É... Não é os coelhos, ainda bem! Pai é? Oi! Nós estamos... Ferrados! Ai, meu Deus! Sefe de ferrados! Eu tô com medo que eles venham atrás da gente! Tá, vamos embora! Então, galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se você gostou, deixe seu like, inscreva no canal! Não, papai! E ativa o sininho de notificações pra não perder nem de novo aqui no canal! E, pessoal, é... Perdemos nessa batalha! Mas a mãe e a Helena ainda não participaram, então quer ter que ainda a gente tenha uma chance, galera! Tenha uma chance ainda! E também, se for comparar aquela arma da coelhona com a arma do coelhão com essas aqui... Nossa! Olha o tamanho disso aqui! A coelhona tava com uma arma amarela gigante! Ela tava com um rifle! Nossa, muito louco, velho! Pareceu mais caro e forte! Onde que compraram? Aqui pra gente comprar também! É, e pareceu mais caro e forte, você viu? É, né? Meu Deus! Então tá! Então é isso! Não, aconteceu um problema, papai! Eu fui assim com força, ó! Nossa, o Beninho perdeu até a bateria! Ai, vamos embora de uma vez! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho